Estamos no quarto dia da primeira semana rezando para o conhecimento de nós mesmos. Te convido a pegar o seu livro para rezarmos juntos a ladainha do Espírito Santo e de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvinos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor no mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da Verdade, tende piedade de nós. Espírito de Sabedoria, tende piedade de nós. Espírito de Inteligência, tende piedade de nós. Espírito de Fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de Piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho tem de piedade de nós. Espírito de ciência tem de piedade de nós. Espírito do santo temor tem de piedade de nós. Espírito de caridade tem de piedade de nós. Espírito de alegria tem de piedade de nós. Espírito de paz tem de piedade de nós. Espírito das virtudes tem de piedade de nós. Espírito de toda graça tem de piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tem de piedade de nós Purificador de nossas almas, tem de piedade de nós Santificador e guia da igreja católica, tem de piedade de nós Distribuidor dos dons celestes, tem de piedade de nós Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tem de piedade de nós Doçura dos que começam a vos servir, tem de piedade de nós Coroa dos perfeitos, tem de piedade de nós Alegria dos anjos, tem de piedade de nós Luz dos patriarcas, tem de piedade de nós Inspiração dos profetas, tem de piedade de nós Palavra e sabedoria dos apóstolos, tem de piedade de nós Vitória dos mártires, tem de piedade de nós Ciência dos confessores, tem de piedade de nós Pureza das virgens, tem de piedade de nós Unção de todos os santos, tem de piedade de nós Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor De todo pecado, livrai-nos, Senhor De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor No dia do juízo, livrai-nos, Senhor Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvinos Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da igreja Nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis concedernos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração Nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis inspirar nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade Nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro Nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis concedernos verdadeira paz e tranquilidade do coração Nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis fazernos dignos e fortes Para suportar as perseguições pela justiça Nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis confirmarmos em vossa graça Nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis recebermos no número dos vossos eleitos Nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis ouvirmos Nós vos rogamos, ouvinos Espírito de Deus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Enviai-nos o Espírito Santo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Mandai-nos o Espírito prometido do Pai Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos o Espírito bom Espírito Santo, ouvinos Espírito Santo, atendei-nos Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações de vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de suas consolações Por Cristo nosso Senhor Amém Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvinos Jesus Cristo, atendei-nos Deus Pai do Céu, tende piedade de nós Deus Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós Deus Espírito Santo, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus, rogai por nós Santa Virgem das Virgens, rogai por nós Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós Mãe da Divina Graça, rogai por nós Mãe Puríssima, rogai por nós Mãe Castíssima, rogai por nós Mãe Imaculada, rogai por nós Mãe Intacta, rogai por nós Mãe Amável, rogai por nós Mãe Admirável, rogai por nós Mãe do Bom Conselho, rogai por nós Mãe do Criador, rogai por nós Mãe do Salvador, rogai por nós Mãe da Igreja, rogai por nós Mãe das Famílias, rogai por nós Virgem Prudentíssima, rogai por nós Virgem Venerável, rogai por nós Virgem Louvável, rogai por nós Virgem Poderosa, rogai por nós Virgem Benigna, rogai por nós Virgem Fiel, rogai por nós Espelho de Justiça, rogai por nós Sede de Sabedoria, rogai por nós Causa de Nossa Alegria, rogai por nós Vaso Espiritual, rogai por nós Vaso Honorífico, rogai por nós Vaso Insigne de Devoção, rogai por nós Rosa Mística, rogai por nós Torre de Davi, rogai por nós Torre de Marfim, rogai por nós Casa de Ouro, rogai por nós Arca da Aliança, rogai por nós Porta do Céu, rogai por nós Estrela da Manhã, rogai por nós Saúde dos Enfermos, rogai por nós Refúgio dos Pecadores, rogai por nós Consoladora dos Aflitos, rogai por nós Auxílio dos Cristãos, rogai por nós Rainha dos Anjos, rogai por nós Rainha dos Patriarcas, rogai por nós Rainha dos Profetas, rogai por nós Rainha dos Apóstolos, rogai por nós Rainha dos Mártires, rogai por nós Rainha dos Confessores, rogai por nós Rainha das Virgens, rogai por nós Rainha de todos os Santos, rogai por nós Rainha concebida sem pecado original Rogai por nós Rainha Assunta ao Céu, rogai por nós Rainha do Santo Rosário, rogai por nós Rainha da Paz, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos sempre gozar de saúde da alma e do corpo E pela gloriosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria Por Cristo nosso Senhor, amém